O primeiro mandamento da Bíblia é honra teu pai e tua mãe. E quando um filho desonra o pai e a mãe, você desonra seu pai e sua mãe, tomando atitudes contrárias àquilo que ele foi ensinado. Às vezes um filho não pensa que ele pegando um copo de cachaça, quando ele foi ensinado, ou um copo de cerveja, ele foi ensinado a nunca fazer aquilo, e quando ele pega aquilo, ele está dizendo sem palavras, vou desonrar meu pai e minha mãe. Quando você tem um ato qualquer destes, ou de prostituição, ou de bebidas, ou de coisa, você está dizendo assim sem palavras, eu agora vou desonrar a quem me ensinou, a quem eu deveria ter honra. Por isso nós somos ensinados na Bíblia a honrarmos a Deus, a honrarmos pai e mãe, e a honrarmos uns aos outros. Porque se eu saio daqui e tenho uma vida imunda ali fora, sem dizer a você, eu estou dizendo, eu vou lhe desonrar, irmão Telmo. Eu vou lhe desonrar, irmã Cristina. Porque vocês confiam em mim, vocês aqui sabem muito bem, e eu confio em vocês. E quando nós tomamos atitudes uns contra o outro, ou fazendo coisas que nós sabemos que são contrárias à fé, nós estamos dizendo assim claramente, eu estou te desonrando. Portanto, uma mulher desonra o marido, o marido desonra a mulher, a igreja desonra o pastor, o pastor pode desonrar a igreja, um irmão pode desonrar outro irmão. E eu quero dizer a vocês, exatamente isto, que quando você assim o faz, não pense você que você vai ser bem sucedido. Eu oro e peço a Deus que muitas pessoas que plantaram mal, não colham. Eu estou pedindo a Deus, sabe, suplicando ao Senhor, assim, olha, quando eu vejo alguém jogar uma semente errada, eu digo, Senhor, não deixa essa semente nascer, não. Porque se a pessoa tiver que colher aquele fruto, é tão pesado na vida dele. Porque não há aqui nenhuma intenção no meu coração que ninguém seja mal sucedido. Mas é uma lei, e a gente fica lá nesta lei, a única coisa que a gente pode pedir é para Deus, Senhor, olha, não deixa isso não, sabe, e se tiver que colher, faça assim, não tem semente que é ruim, que você planta e ela não dá boa, dá um milho mirradozinho, uma lavoura de arroz mirrado. Tomara que a colher está ruim, das coisas erradas que já fizemos, seja bem pouquinha também, assim. Que se for fértil, você está perdido, meu irmão. Nós precisamos aprender o que é misericórdia. Amém? Moisés, o próprio libertador, o dom de Deus ao povo, eles não o entenderam. Estão vendo o que eu quero dizer? Eles não entenderam a Moisés. Agora eu vou parar aqui um pouquinho. O que é um pai para um filho? Um dom, uma dádiva. Deus coloca você no caminho do seu filho para você cuidar dele. Quando o filho não reconhece que o pai e a mãe é um dom, ele começa a fazer coisas contrárias ao ensinamento do pai e da mãe. Mas Deus não tem outras mãos a não ser as tuas. Não tem outra boca a não ser as tuas. Não tem outros pés a não ser os teus. É assim, é verdade? Então, para cuidar de um filho, ele simplesmente deu. Ele tem a tua mão para fazê-lo. Você é um dom de Deus. Uma esposa verdadeira, ela é um dom de Deus para cuidar do marido. Mas quantos maridos não reconhecem este dom? E tratam mal. Quantos filhos não reconhecem este presente? Esta dádiva aqui é o pai e trata mal. E quantos pais, não sabendo que eles são dádivas, também não podem tratar bem aqueles filhos que Deus deu. Eu quero voltar a dizer que filho não foi dado para você espancar, para você pisar, para você tratar mal, para você achar que você é o chefe. A Bíblia diz, ensina, não diz espanque. A Bíblia diz, ensina teu filho o caminho que ele deve seguir. Porque quando ele estiver velho, ele ainda não se desviará dele. Eu quero dizer graças a Deus pelos verdadeiros pais e pelas verdadeiras mães e pelos filhos que entendem que aquilo é um dom. Amém? Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus! É assim. A Bíblia diz, ensina, não diz é o que ele deve seguir.